Não sei se vocês conhecem, alguém conhece? Conhece, Josué? Então, ele foi um jovem que, como vocês terão um dia, fez a diferença pra família dele, com o ele. E a história dele é assim, a gente tem mais gente pra lutar com ele. A gente vai ensaiar, e depois a gente vai chocar mesmo. Mas faz a barulha aí mesmo, faz a barulha dele. A gente vai chocar mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL